Para Enzo Pérez, abertura para Soleimani, tem um adversário pela frente, Soleimani, entrega para trás para Enzo Pérez, Roda Rodrigo, vai para a grande área, Marcovich vai para o golo, 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 que golo, que golo, que golo, Marco, 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 Marcovich, bem fica, que golo, é o Estádio da Luz, todo de pé. É um golo de gala, que golo de Marcovich, David Carvalho. Eu disse que ele andava a tentar abrir o livrinho, se é que já não o tinha aberto durante este jogo. Umas arrancadas por aqui, umas assistências ou tentativa disso por ali, ele andava a espalhar um bocadinho o pânico na defesa do Vitória de Guimarães com as tais arrancadas. E agora faz isto, uma obra de arte, é uma assistência de Rodrigo, por cima da defesa do Vitória de Guimarães, ficou aos papéis. E depois, frente a Douglas, Marcovich faz um chapéu com suplex ao guarda-redes do Vitória de Guimarães, bola no joelho, bola no pé, e a bola docemente para o interior da baliza, é um jogador tecnicamente espantoso, este Marcovich, não admira que José Mourinho goste tanto dele. É um golaço de Marcovich, uma execução soberba.